Na porta de casa, a família comunica a vizinhança. Aqui mora o Felipe de 5 anos, que tem o transtorno do espectro autista. Protegido, os recebe muito alegre, interage conhecendo os equipamentos de filmagem. Mas o uso da máscara foi um item que a mamãe Alessandra teve dificuldade para inserir no começo da pandemia. Colocar em mim, ficar em frente ao espelho, mostrar para ele como usava. No começo ele teve rejeição, depois ele foi aceitando e agora aceita melhor. Essa técnica foi ensinada pela psicóloga Fernanda. Ela ensina que tudo começa com o sentido das mãos. Eu nunca vou conseguir colocar algo no meu rosto, na minha face, se as minhas mãos não aceitam. Se as minhas extremidades não têm contato. Então, cabe a nós fazer a aproximação. Vamos lá, como que essa aproximação pode ser feita? A gente mostra a máscara, ele pega na máscara. Então, ele tem o visual e o acesso tátil. Muitos pais ainda passam por esse dilema com filhos autistas. Veja nesse vídeo uma outra mãe. Ela mostra um novo acessório, mas o Daniel pega e joga longe. Recusa a máscara. Depois, volta a se concentrar no desenho que assistia no tablet. Fabiana busca e tenta mais uma vez. E ele repete o comportamento bem zangado. Mas agora, diante dos brinquedos coloridos e todo um trabalho lúdico, ele está começando um novo aprendizado. Dani, essa daqui é a máscara. Não é? Vamos pegar na máscara? Olha. Não. É, vamos pegar. Após demonstrar o uso da máscara no personagem que ele tanto gosta, chegou a hora de experimentar no próprio Daniel. Olha quanta evolução. Coloca no rosto. Nossa, Dani! Olha só, você conseguiu! A máscara representa um incômodo para quem é tão sensível ao contato físico e tem uma outra forma de se comunicar e socializar com o mundo exterior. Pensando nisso, foi aprovado um projeto de lei aqui em Goiás que desobriga o uso da máscara de proteção por pessoas que sofrem do transtorno do espectro autista e deficiências intelectuais, sensoriais e que impeçam o cumprimento da obrigatoriedade. O texto já foi aprovado pelos deputados e segue agora para o governador do estado sancionar ou não. Se o projeto entrar em vigor, os autistas, por exemplo, poderão andar nas ruas sem usar o acessório de proteção. No dia a dia, os cuidados já são redobrados. Mas ensinar nunca é demais. Nem todos vão compreender da mesma forma. Independente da obrigatoriedade da máscara, a Alessandra dá uma dica para quem também é mãe de autista. Na primeira tentativa não desistir, nem na segunda, nem na terceira. Uma hora eles aprendem.